E a situação é basicamente a seguinte, de um lado o Flamengo tem lá o seu teto de salário que pode pagar para o Vidal. Do outro lado tem o Vidal que já comunicou ao seu empresário que sim, aceita reduzir o seu salário para vir jogar no Flamengo. Fala meus camaradas e minhas camaradas, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui em seu canal de notícias do Flamengo. No canal Flazueiro eu estou chegando com tudo na tarde desta sexta-feira direto de Curitiba, capital do Paraná, onde amanhã o Flamengo enfrenta o Atlético Paranaense e eu chego é claro como sempre com um caminhão carregado de notícias e carregado de informações do nosso Flamengo para você. Vou falar nesse vídeo sobre isso, o Vidal que aceitou ali a proposta de receber menos para vir jogar no Flamengo. Vou falar também sobre uma movimentação do Manchester United com o Andres Pereira. Vou falar de um jogador que o Flamengo liberou para o mercado, a lista dos relacionados. Vou falar também de Lázaro que teve aí um aumento salarial de 50%. E vou deixar vocês é claro por dentro de tudo que está rolando e acontecendo no clube mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, clube de regatas do Flamengo, nosso amor. Mas antes de qualquer coisa, eu queria pedir a você que não é inscrito no canal. Meu camarada, minhas camaradas, botãozão vermelho aqui embaixo escrito inscreva-se. Se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa o teu like, porque o teu like ajuda demais o nosso trabalho, o teu like ajuda demais o nosso crescimento. E como eu sempre digo, é muito importante para nós. Não é inscrito? Botãozão vermelho aqui embaixo escrito inscreva-se. Nós estamos chegando a 1 milhão e 800 mil inscritos. Então se inscreve, acione o sino, deixa o teu like para poder ajudar aí no nosso trabalho, beleza? Bom, vou começar o vídeo já falando a lista dos relacionados. Jogadores que daqui a pouquinho vão chegar aqui em Curitiba. O Flamengo que mudou de hotel, né? Em Curitiba, antigamente o Flamengo ficava no Bourbon, agora o Flamengo está ficando no MHD5. O Flamengo fez essa mudança aí de hotel, ainda não sabemos qual é o motivo, mas assim que o Flamengo chegar em Curitiba, a gente vai estar lá no hotel do Flamengo, fazendo a chegada do Flamengo no hotel e vai trazer para vocês todas as informações sobre isso, tá certo? Ó, o Flamengo vem para Curitiba com Andréas Pereira, Daniel Cabral, Davi Luiz, Jorge André Arrascaeta, Diego Ribas, Diego Alves, Everton Ribeiro, Felipe Luiz, Gabigol, Hugo, Isla, João Gomes, Lázaro, Léo Pereira, Marinho, Pablo, Pedro Rodinei, Santos, Thiago Maia, Wesley, lateral esquerdo e William Arão. Então ele vem com Isla, com Rodinei e com Wesley. O Paulo Souza gostou desse menino, pelo que eu estou percebendo, é claro que o Mateuzinho está lesionado, mas pelo que eu estou entendendo, o Paulo Souza gostou desse menino Wesley, ele tem muita velocidade ali pelo lado direito, é uma grande promessa aí do futebol do Flamengo. Também estou torcendo para o Mateuzinho se recuperar, ficar bom logo, ficar 100% recuperado, e é esse o time do Mengão que vem aqui para o Paraná para jogar contra o Atlético. Paranaense, eu queria saber de você uma coisa, quem você colocaria de goleiro titular amanhã? Hugo ou Santos? Flazor, mas você sempre faz essa pergunta, só que amanhã tem uma particularidade. O Santos era jogador do Atlético Paranaense, o Santos é extremamente acostumado a jogar nesse campo, que é gramado sintético, a bola é mais rápida, tem toda ali uma diferença para o campo de grama natural, então o Santos estaria mais adaptado a jogar aqui na Arena da Baixada. Eu queria saber de você, torcedor rubro-negro, que está assistindo e acompanhando o nosso canal. O que você faria se você fosse o Paulo Souza? Colocaria o Hugo ou colocaria o Santos no gol amanhã? Comente, comente bastante. Fala agora sobre um jogador que pode estar de saída, é o Yuri. Ele já está negociando a sua saída, o seu empresário está procurando um clube para ele. Ele estourou a idade ali no sub-20 e a situação é basicamente a seguinte, o Flamengo não tem como dar espaço para o jogador, porque só jogam 11, tem a quantidade de jogadores no banco de reserva, o jogador está sem espaço no Flamengo. E o seu empresário está procurando algum clube para que o jogador possa ir jogar. Segundo informações, clubes dos Estados Unidos, de Portugal e também do Brasil estariam já de olho no atleta. O Flamengo busca aquele sistema, libera o jogador, mas mantém aí um percentual de 20% em uma venda futura. Desejo toda a sorte do mundo também, esse menino, esse menino é bom de bola, esse menino é bom menino, bom filho. Desejo tudo de bom para ele aí, tudo certo na vida do Yuri. Saindo do Yuri, indo para o Andreas Pereira, o Manchester United fez uma jogada de mestre. Saiu na TNT que foi a mesma emissora que deu, que o Andreas Pereira viria aqui para o Flamengo, foi a TNT, foi a primeira a dar essa informação, o jornalista da TNT. E saiu agora que o Manchester United ligou para o Andreas Pereira e falou, olha, nós contamos com você aqui, nós queremos você aqui, no meio da temporada. E cara, eu estava analisando isso friamente, essa informação, fiquei analisando ela friamente, não é que o Manchester desistiu de vender o Andreas para o Flamengo. A situação é basicamente qual? O Manchester está vendo as movimentações do Flamengo, o Manchester está vendo toda a pressão que está sendo feita em cima do atleta, o Manchester está vendo tudo o que está acontecendo entre o Flamengo e o Andreas Pereira. Está claro para todo mundo, todo mundo pode ver isso. E daí o Manchester sabe que se o Andreas Pereira voltar para lá do jeito que o Andreas Pereira está agora, ele volta muito desvalorizado, ele volta muito desvalorizado, essa é a palavra exata. E daí o que o Manchester fez? Ó, nós contamos com você aqui, nós queremos você aqui, você aqui é importante. Para quê? Para não desvalorizar o jogador, para o jogador não perder o seu valor de mercado, para o jogador não perder o seu valor de venda, de revenda, de nada, para que o jogador continue valorizado e que se caso, pintar interesse de algum outro clube lá da Europa, o Manchester fala, não, mas a gente quer ele, o jogador está aqui, está com nós. Cara, vou falar aqui para vocês, eu desejo tudo de bom para o Andreas, eu acho que ninguém erra porque quer, desejo, cara, que ele dê muito certo no futebol dele, desejo que ele encontre aí, consiga colocar a cabeça dele no lugar, eu imagino o quanto é difícil estar passando pelo que ele está passando e desejo que tudo dê certo na vida dele, ele ficando no Flamengo ou ele voltando lá para o Manchester United. Mas o que eu quero de verdade é que tudo dê certo para esse rapaz, porque é um outro também que é um bom menino, que é um bom garoto e torço muito por ele. Bom, saímos de um menino e indo para outro, Lázaro. Teve um aumento salarial de 50%, havia no contrato do Lázaro uma cláusula, que era uma meta lá, se ele atingisse uma certa quantidade de jogos com a camisa do Mengão e ele atingiu essa meta e agora vai ter aí 50% de aumento em seu salário, o Lázaro que cresceu muito nas mãos do técnico Paulo Souza. O Lázaro que consegue jogar bem ali naquela ala esquerda, consegue ter um passe muito vertical, um passe muito preciso, toda hora o Lázaro bota um na cara do gol. Está muito bem de bola o moleque e torcer muito para que aumente mais e mais o salário desse menino aqui, porque é um garoto que vai trazer muito resultado também para o Mengão. Falar agora de Arthur Vidal. Flazueiro, o que está acontecendo? Bom, antes de eu falar de Vidal, galera, você que não é inscrito no canal, botão vermelho aqui embaixo inscrito inscreva-se. Vou explicar. O YouTube passou por uma atualização e muita gente se desinscreveu sem ao menos perceber. Você continua assistindo o meu vídeo, porém não está mais inscrito no canal. Então dá uma olhada aí, vê se você está inscrito. Se você não estiver inscrito, você se inscreve. Flazueiro, eu já me inscrevi. Se inscreve de novo para poder voltar os nossos inscritos. Então, se você não é inscrito, se inscreve. Ainda faltando bem pouquinho assim para a gente chegar em 1 milhão e 800 mil e eu conto muito com a sua ajuda, beleza? Bom, falar agora de Vidal. A situação é qual, Flazueiro? A situação é a seguinte. O Flamengo já havia acertado, dentro do Flamengo, ele estava acertado, questão de salário, questão de tempo de contrato e de metas para a Vidal poder alcançar. E na questão do salário, o salário dele vai reduzir muito da Europa para cá. Até porque, desde o momento que o Vidal tomou a atitude de querer vir para o Flamengo, ficou muito claro que o Flamengo não conseguiria pagar ele aquilo que o Inter de Milão e os clubes que ele jogou e trabalhou na Europa pagam. Essa é a realidade. E ele já comunicou agora ao seu empresário, André Cui, que é o que cuida das coisas dele aqui na América do Sul, que é o que cuida das coisas dele aqui no Brasil, que sim, ele aceita reduzir o salário para vir jogar no Flamengo. Ele quer jogar no Flamengo. E ele falou, olha, eu aceito reduzir meu salário para poder ir jogar no Mengão. Agora, o quanto ele vai querer reduzir, isso ainda vai ser muito negociado entre as partes. Mas olha, está muito avançado lá na Europa, já estão até como certa, a contratação de Arturo Vidal no Flamengo. E a gente tosse também que dê certo. Acho que é um jogador que vai trazer um marketing muito grande para o clube. Acho que é um jogador que vai trazer, assim, muita relevância para o clube lá fora, porque é um jogador, assim, internacionalmente conhecido, campeão de Copa América, já jogou Copa do Mundo, enfim, jogador muito conhecido. E a gente tosse para que esse negócio dê certo, tá bom? Ó, quer comprar a camisa do Mengão? Você mora no Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sul, Sudeste? Onde é que você mora? Fora do Rio de Janeiro? Quer comprar? Não tem loja do Flamengo na sua cidade? Não se preocupe. Loja Nação Rubro Negra da Rodoviária está atendendo pelo WhatsApp. E esse final de semana, frete grátis. Na compra do manto 1, 2 e 3. Preste atenção. Comprou o manto 1 ou o manto 2 ou o manto 3, você ganha frete grátis. Então não vacila não, tá? Vai agora no WhatsApp deles, que é o 21998646665. Vou repetir. 21998646665. Chama lá e fala assim, eu vim do Flamengo que o frete está grátis. Pronto. Compre o manto 1, manto 2 ou manto 3. Fala que viu aqui que vai ter frete grátis para todo o Brasil, beleza? Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por tudo. Valeu, rapaziada. Tamo junto.